Oi gente, hoje o replante é dos meus coleus, salvando meus coleus da coxonilha. Aí hoje eu peguei a mudinha desse aqui ó, pra salvar, que tá branco de coxonilha ali ó. Ó aqui, esse aqui também tá. Tirei mais mudinha, tudo cheio de coxonilha. Aqui também, esses são os que tão assim mais ó, tudo cheio de coxonilha. Os que estão mais assim ó. Aquele outro que tava ali naquele pé de planta, daquele vaso branco ali ó, ele, eu perdi ele. Pode ser que nasça sementinha por aí né, eu tô rezando pra que nasça. E esses aqui, não tem coxonilha, dei banho antes de detergente, que até reavivou as folhinhas, porque estavam praticamente mortos, mortos né. Ó, bateu a coxonilha lá no jardim, nos coleus, que nossa, aí essa aqui, ainda vou salvar eles ó. E essa coxonilha que tá ali ó, ela tá morta, porque eu dei banho de detergente. E esse aqui, é outro, outro também ó, praticamente tava morto, aí eu deixei assim, uma meia hora lá no detergente. Ó, esse aqui, só sobrou esse. Aí depois eu enxaguei bem com água. Ó, essa coxonilha aqui tá morta. Enxaguei bem com água limpa e estão aqui, fiz ontem isso né. Olha só como os coitadinhos estão. Aí esse aqui, dessa aqui que é fácil de cultivo, olha só que só que sobrou essa. Essa aqui. É essa mudinha que eu quero salvar né. É essa daqui, são duas. E essa aqui ó, eu quero que brote. Só isso aí tá. Aí agora eu coloquei detergente aqui ó, mais ou menos umas quatro colheres de sopa. Aí eu vou lavar esses aqui também pra poder plantar junto, senão passa praqueles outros que eu já dei banho né. Tirar as flores. Aí já coloquei aqui as plantas, agora é só colocar a água aqui ó. Aí agora eu vou deixar menos de dez minutinhos aqui, porque eu já quero fazer a planta dela e mostrar pra vocês. Tá, eu comprei uma floreira. Lá na água pecuária ainda há pouco, comprei a floreira e comprei terra pra pôr na, pra levar ela pra chacra. E aí já comprei uma floreira. Já tô vendo um bichinho aqui ó, esse aqui. Tirar ele pra fora, senão não vai morrer afogado com detergente. Ó, daí eu deixo assim. Ah, bastante detergente que é pra matar essa, essa, essa bicharadinha que, que eles acabam com a plantação né. A coleusa é de fácil cultivo, mas se tu não cuidar com a coxonilha, pelo amor de Deus. Ó, bem assim ó. Colocar mais água né. O detergente é uma maneira mais prática que tem de, pra matar a coxonilha das plantas. Né, esse produto é... Facilita, no combate as coxonilhas né. Que é o detergente. Agora vamos lá no jardim ver como é que está tudo lá no atapera. Ó, o meu jardim tá assim no atapera né. A grama tá tudo feia ó. Daí eu quero estudar o que que eu vou fazer aqui pra melhorar a grama. Que a grama faz anos que tá plantada aqui. Aí eu vou dar uma pesquisada o que que eu preciso fazer pra melhorar. Fazer pedendo tudo lindo, entorcerado. Mas a grama tá um horror. Meu marido andou arrancando aqui um monte de mata. Mas o meu marido não comprou mais aquele, aquele veneno pra matar essas tiriricas ó. E aí elas tão tomando conta da grama. Porque é um saco ficar comprando aqueles remedinhos né, aquela embalagem de veneno. Ficar aplicando com uma seringa aqui, sabe. Mas toma conta da grama. E esse trevo é a mesma coisa. Então, ontem o meu jardim tá tudo assim no atapera. Eu preciso fazer pó da limpeza. Eu vou tirar essa planta daqui ó, que ela cresce muito. Isso aqui não é planta pra pouco espaço. Daí a lagarta já tão fazendo um trabalho pra mim, tão comendo ó. Mas essa lagarta aqui ela vai crescer, ficar peluda, bem grandona tá. Ó, essa daqui já tá um tamanho bom já. Ela fica maior do que isso. E aqui eu vi uma. Ah, essa daqui tá crescendo também, mas é menorzinha ó. Mais fininha do que aquela. E elas tão comendo já aqui ó. Já comeram bastante. Quem comeu tudo isso aí já deve tá bem peluda, grandona aí pelo meio. Então, essa vai sair daí pra mim poder desafogar aqui os meus crotos. O gerânio vermelho que eu comprei já se acabou. E o rosa tá querendo se acabar, que é muita sombra. E aí eu tenho que podar todas essas rosas. Então, quando eu fico lá dias lá no pai, quando eu venho é uma coisa atrás da outra pra me ajeitar, né? E fazer. Aí eu não tive tempo de olhar o jardim. Aí ontem eu tava com visita e eu vim mostrar aqui o jardim pra visita, né? Ver as plantinhas com a menina, com a menina da visita. E eu me deparei assim, só com esse poleus aqui que tá bonito. Só, porque ele pega mais sol. Mas os demais aqui por baixo, ó. Aquele que eu mostrei pra vocês, tudo nessa situação assim de coxonilha. Aí eu peguei os galhinhos, levei pra lá que eu tô salvando, né? Curando da coxonilha. E replantar numa floreira e deixar lá no sol. Aí eu vi que aquele que eu tinha plantado lá perto do vaso, eu tinha que também não tem mais. Então, a coxonilha é assim, ó. O poleus é de fácil cultivo, mas se você bobear, a coxonilha acaba e depois você não tem mais planta. Aqui também eu vou mudar esse vaso, ó. Eu vou tirar esse escalade daqui. Plantar tudo num vaso só. E, ó. Tudo que as coxonilhas fazem nos poleus. E esse aqui tá mais preservado, ó. Mas tá cheio de coxonilha, tá, gente, ó. E eu vou tirar ali daqui, vou plantar uma mudinha lá na floreira e o resto eu não vou deixar aqui. Eu vou dar uma organizada no meu jardim que tá horrível. Todos estão muito feios. Ó, eu queria mostrar pra vocês aqui as mudinhas das suculentas nascendo aqui, ó. Ó, se eu plantar no vaso essa suculenta aqui, que eu esqueci o nome dela, ela não vai. Mas aqui jogado no meio das pedras, assim, sem nada, aí ela vai. Que tá nascendo tanto brotinho, ó. Olha só pra isso. Olha que fofo. Aí eu já coloquei... Olha as rolinhas delas aí, ó. Tudo nascendo, gente, ó. Aí eu já coloquei outras suculentas aqui também, como o paraguense, pra nascer, né. Acho que é só a paraguense que tá nascendo. Essa daqui eu acho que deve ser dela. E... Galanchoi. E aqui esse senesiozinho com essa... Esqueci o nome dessa... Dessa suculentinha aqui. Agora não precisa colocar mais palmeira lá atrás, ó, pra proteger as plantas. Aí eu já trouxe elas pra cá, que lá faz sombra agora direto. Daí não preciso proteger as plantinhas lá, né, suculenta e orquídeas e tudo mais. E dendróbio. Com as palmeiras areca, então elas ficam aqui pegando mais sol. Aí aquela que eu fiz o replante, ó, num balde velho ali, que tava quebrado. E ela já tá bem linda. A floreira que eu comprei, essa aqui, que eu comprei hoje, ó. Daí eu fiz... É... Quatro... Seis furos. Onde ela tem um ressalto ali dentro, né. E aí eu coloquei pedra-bite só nesses ressaltos onde tá o furo, só. Aí já coloquei bastante folha de coqueira. Agora eu vou preencher com terra lá da horta pra plantar os coleus. Já preenchi com terra e já enxaguei os coleus. Agora eu vou plantar aqui nessa floreira. Fazer um... Fazer um arranjo aqui, plantar todas aqui, porque eu não tenho espaço. Daí eu tenho que plantar várias plantas em um vaso só. E aí tem cada mudinha feia. Mas daqui uns dias eu mostro elas bem recuperadas, bonitinhas pra vocês verem. É a coxonilha, se a gente não... Não... Acabar com elas logo, elas acabam com as plantas tão logo também. Não é só planta ornamental, é frutifra, é tudo. Orquídeas. Acho que aqui não sobrou nenhuma, tá tudo... Morreu tudo com a água do detergente. Aí eu vou esperar o outro que se acabou ali. Ele tava ali perto do... Tinha nascido de semente ali no... Perto daquele vaso branco. E se acabou também. Se nascer de semente, aí eu já vou salvar ele. Porque ele eu tinha ganhado da minha prima, né? Eu não gosto que as minhas plantas se acabem sempre por causa de traga. Eu gosto de... De cuidar, mas nem sempre dá tempo de cuidar das plantas. É complicado. É tanta coisa pra gente fazer. Esse amarelo aqui eu acho lindo esse... Esse verde e amarelo aqui já encheu a floreira. Mas cabia até mais mudinho, mas eu quero deixar só pra dar espaço pra crescer. E... Se aqui ele nascer, aí eu também planto junto aqui. Por enquanto eu vou deixar eles aqui pra... Pra... Enraizar. Que aqui eles pegam um pouco sol. Aí depois que enraizar bem, eu quero colocar lá pra horta. Lá onde bate mais sol. Agora no inverno, né? Aí eu quero colocar eles pra lá, pra... Pra não correr o risco de sair mais coxonilha. Onde é um lugar muito abafado, muita planta, muita sombra. Eles não... A coxonilha gosta de atacar as plantas. E... Depois do banho e do detergente já ficaram até com outra cara. Ó, esse aqui ontem não tava todo murchinho. Olha só que bonitinho que tá. Eles vão sobreviver assim. Ó, esse aqui são lindos esses colheres. Aí essas folhinhas velhas já podem tirar fora assim, ó. Cortar fora. Fora. Então era isso aí pra mostrar o... Meus coleus. Que eu tô salvando aqui das coxonilhas que tal. Quase que eu perco tudo meus coleus. E aí o detergente é um produto melhor que tem. Facilita muito no combate às coxonilhas nas plantas. Pra que deixar uns 20, 30 minutos. E depois... Enxaguar bem, né? E não deixar no sol. Que dá super certo. Obrigada. Deixa o seu joinha que ajuda muito. E até o próximo. Tchau. Acesse? Tchau.